E aí galera, Márcio Navarro na área, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o dublador do derivante do jogo Destiny 2, do Crunch Band Cut de CTR Nitro e do Jordi Shin de Watch Dogs, além de muitos outros personagens que vocês amam. E eu também estarei no dia 1º de dezembro no Festival Sesc de Arte, Ciência e Tecnologia 2019 com o meu camarada Tarcísio Pureza. Estaremos falando sobre dublagem de game, dublagem convencional e muitos outros assuntos que serão muito interessantes pra você e pra toda a galera da Baixada. Então, conto com a presença de todos dia 1º de dezembro no Sesc de São João de Meriti. É isso aí, Baixada São João de Meriti. O Sesc está rolando, o Festival Sesc de Arte, Ciência e Tecnologia 2019. E eu estarei lá com o meu parceiro, Tarcísio Pureza, comparecendo e falando sobre dublagem. É isso que vocês querem, né? Então compareçam lá. A partir de 10 da manhã, acredito que nossa palestra seja em torno de meio-dia e uma hora da tarde. Estaremos lá. Conto com vocês. Um abraço e fui! 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 E aí